Nós estamos enfrentando um momento de crise, um momento de muita dificuldade, uma excepcionalidade que caracteriza todas as ações da universidade e as universidades vêm tentando cumprir o seu papel nesse contexto e mais do que em qualquer outro momento, os trabalhos e as ações da universidade têm sido fundamentais no enfrentamento a essa pandemia. Essa é uma situação excepcional, é bom que se diga, a universidade e as universidades brasileiras vêm emprestando uma contribuição importantíssima, eu diria que estratégicas, para esse momento que nós estamos vivendo. Para além da manutenção de atividades remotas, tanto para estudantes quanto para servidores da universidade, a universidade vem trabalhando em diversas frentes, seria difícil nós elencarmos todas elas aqui, mas me arriscaria destacar, por exemplo, o trabalho que recentemente iniciou na universidade, que é a realização de exames, a partir da estrutura de pesquisadores, de equipamentos da nossa universidade junto ao Hospital Universitário. Uma colaboração extraordinária, uma participação do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, apoiando com a aquisição de insumos. Essa é uma lacuna que precisava ser preenchida. A outra diz respeito à manutenção de respiradores da rede de hospitais da região. A universidade faz a manutenção gratuitamente e devolve essas unidades aos respectivos hospitais. E uma terceira ainda importante também é a questão do desenvolvimento de respiradores. Nós temos três projetos de desenvolvimento da universidade, pelo menos um deles que já está sendo trabalhado com empresas que estão interessadas em produzi-lo e essa negociação está já bem adiantada. Várias ações de apoio à comunidade no campo da informação, na produção de EPIs, na produção de álcool gel, que estão sendo distribuídos para a rede de saúde, para profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia, especialmente aqueles profissionais tratados como atividades essenciais. Então, a universidade, sim, vem trabalhando num conjunto de ações, são dezenas de ações que estão sendo disponibilizadas e tratadas muito diretamente com a nossa comunidade. A comunidade de Santa Maria e da região estão sendo convidadas a participar e a contribuir com todas as ações de enfrentamento ao coronavírus. Nós desenvolvemos e criamos junto à Fundação um projeto que está habilitado a receber doações de toda a comunidade. Basta entrar no site da Fundação ou no site da Universidade e lá nós vamos encontrar as formas de contribuirmos com as ações que a Universidade está desenvolvendo. Então, nós já temos lá um volume de recursos que já está sendo utilizado em diversas ações e continuamos esperando que a comunidade continue apoiando esse tipo de iniciativa com doações diretamente nessa conta da Fundação, com total transparência. O site da Fundação tem total transparência. Portanto, é uma iniciativa que precisa ser fortalecida e nós reforçamos o convite a que as pessoas participem, acessando o site da Universidade ou o site da Fundação para fazerem a sua doação. Aproveitar esta oportunidade para nos dirigir à comunidade local e regional, insistindo na importância do retardo do progresso da contaminação pelo coronavírus para que nós possamos, assim, ganhar tempo e nos preparar melhor, cada vez mais e melhor para fazer este enfrentamento, especialmente com a nossa estrutura de saúde, como nós vamos atuar. E uma mensagem de tranquilidade ao mesmo tempo para a nossa comunidade que está enfrentando um cenário diferente, os nossos estudantes, os nossos servidores, de relação remota, utilizando as tecnologias com as quais nós não estamos totalmente familiarizados e nem temos uma estrutura completa que mantenham-se tranquilos e totalmente à vontade no trato dessa questão. Todas as atividades acadêmicas, por exemplo, no campo do uso da tecnologia, são opcionais. Nós vamos recuperar esse calendário acadêmico na sequência, nós vamos ter tempo, nós vamos retomar esse processo do ponto onde nós paramos, para que não tenhamos prejuízos de maior importância para toda a nossa comunidade. Essa é a mensagem que nós queremos dizer. Legenda Adriana Zanotto